Fala pessoal, vamos entrar no mundo de uma limpeza específica chamado Hasukashi, certo? Você vai precisar de pinça, tenho dois tipos aqui, vou usar esse e uma tesoura, Satsuki, tem que ser mais fina para adentrar na estrutura, tá bom? Vocês devem ter visto em alguns vídeos as pessoas pinçando com as duas coisas, por quê? Porque esse daqui pode porventura cortar, mas também pode abrir a área para que você consiga pinçar, então por isso que se usa esses dois aqui, tá bom? Você pode fazer com a mão, pode, mas depois de um tempo sua mão vai ficar bastante irritada, né? Ainda mais se for uma planta muito grande, então esse daqui é o mais ideal, ó, ó, pra baixo, ó, e esse tipo de pinça ela muda, né? Se você estiver tirando de cima, você faz assim, e se você estiver tirando de baixo, você faz assim, essa é a mais comum, existem outras melhores no mercado. Eu gosto dessa até, né? Eu gosto bastante, na verdade, eu trabalho bastante com essa, pode fazer isso também. Então, o Hasukashi, na verdade, é uma das limpezas, das várias limpezas do Kurumatsu, que se fundamenta em o ajuste de folhas, tá bom? Pra que tenha arejamento, a entrada do sol e também pra que as partes mais fortes não fiquem tão fortes no próximo ciclo. E as partes mais fracas ganhem força. Por quê? Porque se tiver uma parte muito forte, ela acaba roubando a energia da mais fraca, tá bom? Então, o Futokori, que é a parte interna, ela tem tendência de ficar mais fraca quando a parte externa, que seria ali a força apical, né? A agindo, ela se torna cada vez mais presente com a atividade hormonal. Então, você vai fazer limpezas de agulhas novas, existe um grupo chamado de limpezas de agulhas novas, e o outro, limpezas de agulhas verdes, onde o Hasukashi se encaixa justamente ali, né? E eu vou fazer o ajuste por pares, e esses ajustes também vão corresponder ao local que você está fazendo, né? Ou embaixo você faz um ajuste mais equilibrado, no meio você faz um equilíbrio mediano, digamos assim, e mais intenso aqui no Atama, que seria a cabeça da planta. Essa é uma planta muito mais... já bastante adiantada, tem por volta de vinte e poucos anos, né? Ela está bem formada, é uma planta que está bem ramificada, ela está num vaso do senhor Hirata, né? Que é um bigay cinza, um vaso bastante raro, bigay cinza, né? Com esse feitiço aqui antigo, né? Possivelmente tem mais de... deve ter uns 30 anos ou mais, né? Então é isso, vamos adentrar no mundo do Hasukashi aqui, para que vocês tenham mais informações sobre esse tipo de abordagem tradicionalista, mesmo dentro do corpo, né? De limpezas japonesas, do Coromatsu, vocês entrem em contato, porque eu tenho um curso sobre pinheiro negro, tá bom? Ali eu ensino todo, de fato, toda, né? Os cortes que são usados no Japão, né? E são os cortes mesmo bem qualificados para que você mantenha plantas pequenas, médias e grandes, tá bom? Vamos adentrar aqui ao mundo do Hasukashi numa explicação mais profunda. Vem comigo! Apresento para vocês o Futokori. O Futokori é esse broto aqui que está interno, né? É o broto mais perto do tronco. Esse é o Futokori, né? Ele está com uma... Esse tipo de ponteira aqui, né? Que vai se abrindo, é chamado de Rossocome, né? Que é o broto em forma de coroa ou de chama. Esse aqui é um broto de inverno, né? Um broto com um joelho de inverno. Então, esse sente mais a temperatura do que esse. Por isso que existem, às vezes, isso. Mas também é uma confusão da própria região do Brasil, que a planta não sabe se está na primavera. Enfim, existe uma adaptação. Para quem me segue no Instagram, eu falo muito sobre isso, tá? Essa ponta aqui está forte. Ela vai se esticar. Isso não é bom. Eu já limpei aqui, ó. Tá vendo como eu tirei aqui? Se eu deixar muito forte aqui, essa parte vai matar essa. Certo? Essa parte vai matar essa aqui. Essa parte aqui, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Duas coisas. Fazer a limpeza, né? É aqui. Tá vendo? Tá vendo? Eu tento deixar essa zona aqui, né? Tá vendo? Essa... Deixa eu só ver aqui. Tá vendo essa... Essa parte em específico, né? Essa parte aqui, eu vou tirar. Ó. Quando você tirar, você faz sempre no sentido, né? Que a agulha está indo, né? Você faz nesse sentido aqui, ó. Sempre no sentido que a agulha está indo, né? Se você fazer diferente desse sentido, ela vai travar. Tá bom? Então, eu vou deixar. Se eu quero que aqui fique um pouco mais de acícola, né? O que eu vou fazer? Eu faço uma limpeza, como eu já fiz, uma limpeza grosseira aqui. Que isso vai ser também ativamento de gemas latentes no futuro, né? Tá vendo que tem mais fotocor aqui, que eu quero que fique mais ativo. Eu vou fazer o quê? O ragiri, que eu vou cortar ao meio. Porque quando eu corto, eu diminuo as atividades também. Então, isso aqui que eu vou fazer agora, eu faço apunhado. Eu junto, né? Pego aqui e corto. Tá. Isso aqui, né? Já vai rolar mais, né? O equilíbrio pra esse aqui. E a penetração vai ser maior. Entendeu? A penetração que eu falo de sol, iluminação, arejamento vai ser maior. Então, isso é um dos fatores primordiais pra que o fotocor sempre fique ativo. No Brasil, a gente não tem muitos juníperos ao longo dos anos. Muitos morreram desafins ou se perdendo. Por conta que faltava essas especificações. É evidente que tem muito mais especificações. Mas se você quiser saber muito mais sobre isso, né? Vá... Entre em contato no e-mail que eu vou passar aqui da Hadoo. Aí você vai saber todos os cortes, mesmo do corpo de técnicas japonesas. Tá bom? Então, é isso aí. Valeu!